tempo, vai demorar mais tempo, né? E como eu falei em uma postagem sua, que até o McFly comentou, nego só pega desconhecido pra levar pra live, nego famoso só pega artista desconhecido pra levar pra live se o cara tiver viralizado. Ninguém quer pegar quem tá começando fazendo zoadinha, não, vamos pra cá, quem vem é Menor Nico. Você acha que Menor Nico daqui a três anos, três anos, ou quatro anos, ou se ele parar de fazer algo relevante, ele vai entrar no camarim de algum desses grandes que ele gravou? Não vai. Não deixa. Não acredito que não. Se ele parar de viralizar, o mundo é assim, pô. É que, ele nos últimos tempos já deu uma leve queda já. É a normalização, isso é normal. Quando a novidade deixa de ser novidade, isso é normal. Isso é normal. Ele vira apenas, ele vira, ele passa a ser um produto no mercado. Não é novo. Tipo o Tarcísio, Tarcísio, pô, velho, você abre as redes sociais, todo mundo quer gravar com o Tarcísio, pô. Todo mundo quer gravar com o Tarcísio, mas chega um momento que vai normalizar. Tarcísio vai se consagrar, vai ser um produto forte no mercado, mas não é uma novidade. Isso não quer dizer que o cara caiu, mas não falo em um esquema como o Menor Nico, que é um menino que veio da família humilde, que é um menino que bem humildezinho e tal, e que se não criar uma estrutura, não pegar uma produtora que pegue a imagem dele e coloque ele gigante, ele não vai ter a moral que tem hoje de entrar nos lugares. Eu já vi isso há muito acontecer. Comigo não aconteceu porque eu sou um cara que eu tenho, eu sou um cara que eu sempre fui muito inibido a tomar esse tipo de coisa. Eu brinco às vezes, eu falo assim, velho, eu tenho uma vergonha de quando eu toco ter um artista maior assim, sabe? Eu vou tocar, tem Henrique e Juliano, de eu tentar falar com os caras no camarim, os caras, não, não pode entrar não, eu tenho uma vergonha. Por isso que eu não ando, sabe? Meus amigos que têm nome, que são famosos e que já estão em um nível bem acima, eu falo porque tem uma afinidade legal com o Raiz, a rodada, com o pessoal, com o Flavinho, que eu sou fã. Para mim é um dos maiores que já existiu do Pagodão, né? Tem muita gente que a gente troca ideia, o saudosíssimo Gabriel Diniz, que eu conversava muito, que eu sofri muito quando a gente perdeu o Gabriel. Eu sofri muito porque no meio do forró era praticamente o único que eu interagia pelo inbox, a gente dava risada, falava. Era o único, porque desses todos que gravaram minhas músicas, eu nunca tive interação assim, eu nunca fui para chegar, nunca conversei com o chão de avião. Apesar dos meninos da época do avião ter gravado 28 músicas, 29, 30 músicas minha, eu nunca interagi com o Wesley, nunca interagi, eu interajo muito com o Rod Bala, né? O Rod Bala a gente troca, eu interajo muito com o Kleber Show.